Fala galera, como vocês estão? Firme no pé do Eito? Aqui é o Vitão e seja bem-vindo ao meu canal. Galera, vamos aí pra mais um vídeo, mas antes, quero agradecer vocês, 250 já ficou. Obrigado meus parceiros, vocês são fera demais e mais e mais da conta, obrigado mesmo, viu? Tamo junto, molecada. Galera, antes da gente começar aqui galera, deixa eu mandar os salves, né? Mandar um salve aí pro Luiz Gustavo e Shark, que ele falou que num post dele assim, ele é um lance de perguntas lá, sabe? Eu falei qual é o melhor canal, ele falou que o nosso é o melhor canal aí de farming. Valeu, irmão Luiz Gustavo. Deixa eu ver aqui os outros. Isso aí galera, vamos que vamos, hein? Ó, mandar um salve pro Guto Gamer, ele falou salve, vídeo topzera, valeu Guto, tamo junto amigão. Miguel Rodrigues, manda salve. Um salve pro Miguel e a Dirlene Misselda Silva, manda salve. Um salve pra Dirlene aí, tamo junto, hein? Vamos ver aqui mais, tem salve pra Maidmetra aqui hoje, rapaz do céu, assim que é bom. Cauã Pereira, salve mano, salve Cauã, tamo junto amigão, isso aí. Felipe Gameplay, salve, salve Felipe, tamo junto amigão. Lucas Almeida, um salve pro Lucas Almeida aí, falou like. Tamo junto Lucas, Lucas da minha cidade aí, gente boa pra caramba. Rafael Esteves, salve mano, tamo junto, tamo junto Rafael. É nóis molecão. Wesley Lieszenfeld, ó, aqui no sobrenome da hora. Manda salve aí, falou, tamo junto. Um salve aí pro Wesley aí, ó, tamo junto. É o Goulart, salve, salve, é o Goulart, tamo junto amigão. Augusto CBT, aí sim, velho, Augusto CBT, velho. Falando isso galera, CBT era aqui da minha cidade, hein? Lembra o seu tratador e CBT aí, ó. Um salve pro Augusto aí, tamo junto amigão. Cebola Gamer, aí sim, mano, começando a minha safra de soja aqui também. Boa Cebola, põe pressão aí amigão, põe pressão aí na sua soja aí amigão. O Guto Gamer, salve, salve Guto. Rapaz do céu, mas tem salve hoje, hein? Ah, ô, coisa boa. Rogério Brunner, salve. Salve Rogério, tamo junto meu querido. Joãozinho Gameplays, e aí mano, manda salve pro João lá do Insta. Um salve lá pro João do Insta lá, ó. Um abraço aí, João. André Tafarel, e aí Vitão? E aí meu amigão, como você tá, tá sumido dos vídeos, pô. Um abração pra você aí André Tafarel. Lula17, massa meu parceiro. Faz outra sede. Galera, ó, tem uma, não só o Lula17, tava pedindo, mas teve outra galera mandando pra mim no Instagram. Por que você não faz outra sede? Então, galera, eu coloquei lá, vocês votaram até o momento que eu vi que era pra continuar nessa, mas a outra sede não significa que a gente vai mudar de mapa, entendeu? A gente pode montar a nossa fazenda em outro lugar do mapa, Estância Lapacho. Fica bacana também, igual assim que vocês quiserem. E Lula, um pouco mais pra frente a gente faz a outra sede, meu querido. João Vitor Ornienski. Muito massa, parabéns, sucesso, maninho. Muito obrigado, João Vitor, tamo junto, meu querido. Obrigado mesmo aí pelo carinho. E, voltando, um salve pro Lula aí, ó. Tamo junto, Lula17. Tá sempre nos vídeos aí. DJ Sorriso, esse é o cara do momento. DJ Sorriso, salve aí pro DJ Sorriso. Tamo junto, meu querido. Lia Dietrich. Ó, aí sim, velho. Lia Dietrich. Só o sobrenome stop, hein. Ó, ela mandou sal em um e depois V no outro. Então, um salve aí pra Lia Dietrich. Salve, Lia. A Dirlene Micel da Silva manda salve. Um salve pra Dirlene aí. Tamo junto, galera. Dirlene mandou de novo. Manda salve de novo. O salve duplo pra Dirlene, então. Um salve duplo pra Dirlene. E Guilherme Reineimer. Salve. Salve, Guilherme. Tamo junto, meu parceiro. E, galera, o Guilherme tem um canal lá. De Eurotruck, pelo jeito que eu vi lá. Bem da hora. Deixa eu ver. Tem um cara que pediu um negócio aqui, galera. Deixa eu ver qual que é. Ele pediu pra mim falar. Cadê? Bom, não achei, galera. Vamos que vamos. Botar pressão daquele jeito. Fazer a nossa safra de canola aí. E é isso aí, ó. Aqui, ó. Achei, ó. Matheus Silva. Manda salve. Um salve pro Matheus Silva aí, pô. Tamo junto, meus queridos. Você viu que aqui ninguém fica pra trás, galera. E se ficou, eu peço desculpa. Mas é que eu não lembrei mesmo. Eu vi de tudo aqui. Separei todos pra ninguém ficar pra trás. Vamos que vamos lá. A Estara já pede o like. Cadê, ó. Estrela 32, ó o like aqui, ó. Já pede o seu like. Deixa seu like. E compartilha o canal, galera. Rumo aos 300. E se você não é inscrito, se inscreva. E aperta o botãozinho se inscrever. Não custa nada. E ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Pau no gato T8 funcionou e vamos. Só vamos, né, galera. Vamos estar plantando canola. Hoje, galera, vamos fazer a nossa safra de canola. Tem um campo ali com canola. E a gente vai estar fazendo esse. Vamos estar desdobrando a bicha. E é isso aí, meus pais. Galera, se vocês também quiser, faz essa série e faz a outra pra mim, eu vou... Eu vou, ó, que eu vou, ó, como que eu posso dizer? Adiantar pra vocês que eu tô criando outra, outro sede. Na pura sorte, a galera também tá pedindo, mas eu já tô criando pra quando a gente quer finalizar essa, a outra já tá pronta. Demora um tempo. Tá ficando bacana. Assim que vocês falarem, ó, bora pra outra aí. A gente vai. Eu tô criando ela, eu tô trabalhando, mas essa aqui tá muito boa também. Essa série aí. Vamos que vamos aqui, galera. Nossa fazenda. Pai, tá fofo a areia aqui, hein? Eu vou estar... Pedalando hoje. A brutona atrás aí, ó. E vamos que vamos. Ali na sua fazenda. É, eu acho que o próximo vídeo aí, eu vou estar comprando umas vacas, hein? E já tá tudo pronto aí pra chegar as vacas. Já tá na hora, já, né? Começo a mexer com o nosso gado. Beleza. Bem, vai na nossa plantação de canola aqui. Esse mapa é sensacional, né, galera? Extensão apática. Tchau, 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 tchau. Tá, galera? Vou mandar um abraço aí pra galera que tá no grupo nosso do Whats aí. Galera, a gente boa demais aí. Um abraço pra vocês todos aí, ó. Se você quiser entrar no nosso grupo aí, o link tá em um dos vídeos aí pra baixo aí. Preciso colocar nesses novos, eu sempre esqueço. Vou tá colocando aí, mas se vocês quiserem entrar aí, e eu esquecer de pôr nesse, tá nos vídeos pra baixo aí, o link pra você tá entrando no nosso grupo. Beleza. E bota a pressão nesse negócio aqui, galera, que já tá... O T8 não tá daquele jeito, eu não sei o que tá acontecendo. Ele planta 17, 15 por hora, tá 10. O que tá acontecendo, será, hein? Sabe que negócio nosso aqui é pressão? Não é que... Que sono que dá hoje, ele tá, cara? Pensa, adeus esse T8, rapaz. A gente vai plantando a nossa canola. Já vai tá pronta a nossa safra de milho, hein? E aí, o bicho pega. Estrela 32. Galera, o Farmer podia mandar uns mods aí da Estara, né? Caramba, demorando pra ver mods, sabe? Os modos aqui. Uns mods nada a ver. Tem mod de... Cultivador pequeno. Ah, eu fico nervoso com esse vídeo. Mas vamos mandar um top, né, galera? Fala aí. O que tá acontecendo aqui, galera? O que tá acontecendo aqui, galera? Olha o barulho da turbininha, galera, ó. Aí sim, hein? Galera, final de semana agora, ó. Hoje é sábado. Provavelmente hoje à noite eu vou estar gravando o Farming... O Farming? Não, pô. O... Red Dead. Pra gente voltar com tudo. E semana que vem tá chegando uma DLC do Spin Tires. Muito top. Eu não consegui ligar a plantadeira. Vamos tentar de novo aqui, galera. Agora foi. Então... Vai tá chegando um conteúdo bem bacana aí pra vocês, galera. Eu acho, né, que vai chegar a semana que vem. Do que eu vi no site lá. Os caminhões novos, hein? Os pintar eles é difícil tirar, porque... O jogo não é grande, né? É um jogo pequeno. Mas é muito top a simulação dele. É simulador mesmo aquele lá. E semana que vem tem um vídeo dele. E amanhã... Tem o Red Dead. Red Dead é trabalho, galera, porque... É... Missão. Nossa! Às vezes você vai gravar a missão e não dá certo. Aí você volta de novo. Ave Marm. E a série do Farming tá bacana também, né, galera? Então... Tava dando um pouco de atenção pro Farming aí. Pra depois se trazer no Red Dead aí pra gente. Tava com a 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 gente. E é isso aí, ó. Uma pressão, um P8. Galera, vamos que vamos pra 300, hein. Estamos chegando, estamos chegando. Pouco a pouco a gente vai chegando. Mais uma vez, obrigado aí, galera, pela parceria, hein. E vamos compartilhar o canal, vamos levar pra mais pessoas aí, tá conhecendo o canal aí junto com vocês aí. Estamos amigos, pessoas da família aí pra tá conhecendo o canal. Se quiser mandar salve pra alguém da família, se alguém da família quiser salve é só colocar, os amigos também. É só compartilhar aí e mandar comentar lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E a Grishow, galera? Alguém vai ir na Grishow? O que vai ter em Ribeirão Preto? O que é perto de casa aqui? Perto da minha cidade. Vocês vão vir na Grishow. Que feira tem aí perto da cidade de onde vocês moram? Aqui na minha cidade esse final de semana tem a festa do clima. Eu acho que é a festa do clima, galera. Uma coisa assim, eu acho que se fosse uma coisa que o prefeito dá aí pra cidade aí. Vem umas... Vai vir jade, sejade, são... CPM 22, tá bem bacana. Eu acho que eu vou estar indo lá uma... Mais à noite aí com a mulher lá. Pra nós estar vendo, mas vamos ver, né? Festa do clima de São Carlos. Acabamos nossa safra de soja, né, galera? Acabamos juntos aí. E agora a gente vai fazer a de canola. Canola, ó o poço de gasolina ali. Esse mapa aqui é... Imitando o Paraguai esse mapa aqui, não é? As... As terras do Paraguai. Deixa eu ver, ó. Ele é espanhol, ó. Eu lembro que eu tinha visto alguma coisa sobre isso. Olha lá, ó. Yacimentos Petrolíferos... Del Chaco, ó. Paraguai aqui, galera. Ele tá no Paraguai. Um salve aí pra galera do Paraguai aí, ó. Paraguai, né? É certeza do Paraguai, né? Estância La Paxo. O Farming deve fazer um mapa brasileiro aí, né, galera? O Farming mesmo aí. Tá dando uma atenção mais pra gente aqui do América do Sul aqui. Sei lá, né? Vou botar um Farming aí com versão brasileira, né? Ia ficar bem bacana, né? Galera, ó. Eu vou tá dando esse tiro aqui. E lembrando aí, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho aí, vídeo todo dia. Só por enquanto não tem hora, galera. Porque depende da internet. Mas vídeo todo dia. E se você já é inscrito, deixa o seu like e compartilha o canal com a galera aí. Manda tá vindo se inscrever, que aí manda salve, né? Interage. A gente troca ideia. Chama a turma aí pra vir se inscrever aí e comentar pra mandar salve pra eles, entendeu? E comentar que veio por vocês aí que tá compartilhando. Beleza, meus queridos? Eu vou finalizar o vídeo por aqui pra não ficar gigante aí. A internet já não ajuda. A internet é daquele jeito. Se Deus quiser, mais pra frente eu consigo colocar uma melhor. E aí depois, se vocês quiserem, eu vou deixar depois o funcionário. No outro vídeo eu ponho o funcionário pra trabalhar. E aí a gente vai mexer com gado, alguma coisa assim. A gente faz alguma ideia boa aí. Beleza, meus queridos? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Muito obrigado aí pelos mais de 250. Bora aos 300. Vamos que vamos. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. E até mais!